Música Marcha pra Jesus em Ubaíra, dia 9 de outubro, vai ser impactante! Participações, banda NDP, Êxodo 3, cantor Adriano Reis, banda Elos, banda Petros, cantora Mônica Carvalho, Ministério de Louvô da Avivamento, Ministério Renascer e muito mais! Vai ser uma noite inesquecível! Marcha para Jesus em Ubaíra, 2011! 2011! Venha fazer parte desta história de amor!